Então, eu até parabenizo a V. Exª, vereador Marlos da Conceição, líder do Prefeito Municipal, quando fala de um secretário, parabenizo o vereador Fernando Martins dos Santos, por dar o nome, tem que dar o nome dos bois. É o secretário que se diz o intocável, que é o Sina Aranha. Ele deveria ser chamado aqui, nós devemos estar chamando ele aqui na cama, para ele dar satisfação. Lembrar ele que vereador tem mandato, como prefeito tem mandato. E tudo que ocorre, tudo que se aprova aqui, vem aqui da iniciativa do vereador. Tudo que o prefeito faz, executa, investe, é porque tem autorização da Câmara. Nós temos que chamar aqui que ele pode estar hoje como secretário, amanhã pode estar no olho da rua. Então, o secretário tem que entender que quem tem mandato aqui é prefeito e vereador. Nós temos que chamar o secretário da Seren, para ele dar várias explicações, dar as justificativas aqui, porque ele acha que na cabeça dele, o secretário é que manda, que o vereador simplesmente pede, não é atendido, e que não adianta estar insistindo. Acho que nós devemos aqui fazer uma convocação, vereador, do secretário, porque na última reunião com o prefeito, na reunião com todos os vereadores, o que mais se criticou foi a atitude e o desrespeito que o secretário Sina Aranha tem para com essa casa, com o poder legislativo. Então, nós temos que mostrar a ele, que ele está muito, muito, muito aquém e abaixo do poder que tem o vereador. Então, acho que a resposta está trazendo aqui, todos cobrar, e ele tomar vergonha, porque tem que trabalhar pela população. Não estou pedindo nada particular para ele. 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 Não estou pedindo nada particular para ele.